Meus amores, vamos fazer um brinde, vamos fazer um brinde aos apaixonados por perfume Aqui está mais um perfume diferente, esse é o Pepe Jeans, o formato dele é uma taça e ele é uma gracinha O perfume é delicioso, ele tem uma saída docinha com marshmallow, amêndoa e tangerina No coração ele tem o que? Vodka e leite de amêndoas que deixa ele fresco, mas com aquele ar cremosinho delicioso Não é um perfume qualquer, sabe quem ele lembra? O Yara da Latafa, aquele árabe rosinha que todo mundo adora E aí, vamos brindar aos apaixonados por perfume? Até o próximo vídeo